Olha, hoje é dia do quadro Entrevistas do Norte, o assunto de hoje é o mercado de automóveis. Boa noite, Eugênio Martins. Boa noite, Dino. Boa noite, amigos do Jornal do Continente. Olha, hoje nós convidamos alguém aqui muito especializado no mercado de automóveis. Márcio Nascimento, que é o diretor da Vox, revendedor da Volkswagen aqui em Joinville e também com loja aí em Florianópolis, loja na capital. Aliás, é mais fácil vender carro aqui em Joinville ou vender carro em Florianópolis, Márcio? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, vender carro, quem faz a diferença são os funcionários e a estrutura. Agora, aquela pergunta que não pode faltar, nesses tempos difíceis, Márcio, tempos ainda difíceis, de crise, já sabemos que vamos passar um segundo semestre em recuperação, é bem verdade, mas ainda difícil e tal. Aquela história que o vendedor, a empresa, tem que ter originalidade, tem que ter criatividade na hora de comercializar, é o que funciona nesses tempos difíceis? É o que está fazendo a diferença, na verdade. O nosso mercado passou por um momento muito difícil até agora. Do mês de junho para julho, a gente já teve uma reação de 5%, isso nacional. Em Santa Catarina, o nosso mercado melhorou 3%. Então, quer dizer o quê? Que o mercado parou de cair, certo? Então, a partir de agora, a gente já começa a olhar pra frente e ver, vai ter uma saída, vai ter uma luz no fim do túnel. Então, nesse momento difícil, a gente teve que se preparar, arrumar estrutura, treinar mais a equipe, desenvolver a equipe. Pra quê? Agora a gente vai voltar a crescer, pra atender melhor o cliente, que eu acho que é o diferencial. O cliente quer ser bem atendido. O preço é importante, mas se ele não for bem atendido, o vendedor não tirar todas as dúvidas, direcionar o cliente pro melhor negócio mesmo, ele não compra. Então, esse preparo, desenvolvimento da equipe e da empresa foi muito importante nesse momento. Não adianta só ter um carro barato ou só um carro tecnologicamente de ponta? Então, tem que saber unir, né? Saber utilizar o máximo de predicados lá pra efetuar a venda mesmo. É o diferencial. O cliente quer bom atendimento. O carro é bom. O carro tem segurança. O carro é econômico. Mas se não for bem atendido, como que eu vou voltar na concessionária? Como eu vou indicar um amigo pra comprar lá? Se eu tenho um problema no carro, eu vou lá, eu sou bem atendido? Então, tem que ter uma sequência completa, né? Desde o início da compra até o pós-venda, né? Que o cliente hoje tem que estar 100% satisfeito. É, e antigamente também quem comprava o carro era o homem. A mulher escolhia a cor do carro, no máximo, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher também sabe. Naquela história que o brasileiro conhece muito de carro e tal, mas a mulher do brasileiro, a brasileira, também já conhece bastante de carro. 50% é a mulher que decide também. É, tem isso também. Não só a cor, né? A marca, o modelo. Decide o carro, o modelo, a cor, a motorização, tudo. A mulher está decidindo bastante hoje. Tá certo. Então, pra fechar, Márcio, esse ano, balanço que você vê pra vendas agora no segundo semestre, época que normalmente se vende mais do que no primeiro, né? Historicamente é assim. Você acha que vamos fechar 2016 com que nota em termos de venda? Apesar de todos os percalços. Como eu falei, eu acho que chegou aonde a gente precisava saber. A gente já sabe o limite. A partir de agora vai ter o crescimento. A partir de agora, as montadoras, as concessionárias estão fazendo ofertas diferencial, tanto de financiamento quanto de preço. Então, é oportunidade para os clientes, consumidores, a partir desse mês, trocar carro, porque tem promoção, tem taxa e o cliente vai sair de lá muito satisfeito. Então, a nossa previsão para esse segundo semestre é crescer, pelo menos, crescemos 5, vamos crescer mais 10, para a gente pegar e voltar a subir e até o final do ano a gente vai conseguir estabilizar essa conta aí, com certeza. Tá certo. Muitas vendas, sucesso, então, né? 2016 fecha, então, com milhões por cento de vantagem, de aumento. Aí é bom porque dá mais desconto para nós, consumidores. Tá certo, Márcio Nascimento, que é o diretor da Vox, que é a revenda da Volkswagen, tanto aqui em Joinville como também aí em Florianópolis, para onde a gente volta. Agora é você, Dino.